De fato, uma boa reforma tributária, ela não é uma reforma que todo mundo ganha, principalmente na tributação da renda. Quem paga muito pouco hoje por conta de distorções vai ter que pagar mais, faz parte do projeto. Do ponto de vista setorial, no caso da reforma da tributação do consumo, de fato, tem setores que vão passar a pagar proporcionalmente mais do que pagam hoje e outros proporcionalmente menos do que pagam hoje, o que gera resistência daqueles que proporcionalmente iriam pagar mais. O que eu acho é que tem que ter... Essa é uma daquelas reformas em que o benefício para a sociedade é muito grande e talvez a percepção de algum prejuízo setorial, eu acho até equivocada, porque o maior crescimento favorece todos os setores, ela gera uma resistência. O que precisa é ter uma compreensão, assim como no caso da reforma da Previdência, em que, embora, obviamente, estivessem prejudicados pelas mudanças das regras, todo mundo entendeu que para o crescimento do país era uma mudança positiva e para a solidez fiscal no longo prazo era uma mudança positiva e necessária. No caso da reforma tributária, nós temos que entender que existem distorções no sistema atual que prejudicam o crescimento e prejudicam a progressividade do sistema. E que para corrigir essas distorções, sim, alguns, pelo menos em termos proporcionais, alguns setores e algumas pessoas vão ter que pagar mais imposto do que pagam hoje para que o país se torne mais eficiente e mais justo. Música Música